Na percussão, Guerrinha e Antônio China Fluaram as estrelas Numa noite de luar Escorregar no mel Busquei enganar, baby Na percussão do mar Busquei enganar, baby Na percussão do mar Trabalhar nos teus olhos Quando a lua me suspirou Peguei um monte Eu fui no papel da luz No seu momento Eu fui no papel da luz No seu momento Eu fui no papel da luz Eu fui no papel da luz Eu fui no papel da luz Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu estou com saudade, oh baby, nós estamos com saudade. Eu estou com saudade, oh baby, nós estamos com saudade. Numa noite de luar, escorreca, briga, briga, e eu estou com saudade. Baby, na beira do mar O seu olhar, baby, na beira do mar Navegava com meus olhos Quando o mundo me inspirou Peguei que me envolvi Eu, 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 eu... Eu tô criando Do trocólico, Carlos da Silva Eu tô criando 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 Eu tô criando